E aí pessoal, vamos que vamos! Mais um vídeo nesse canal, seja muito bem-vindo! Eu estou aqui na obra, último vídeo antes da entrega dessa linda casa que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Nesse vídeo nós vamos trabalhar na instalação das janelas, já comprei os vidros, vou até mostrar para vocês daqui a pouquinho os vidros, vou mostrar o preço também. Vamos fazer aqui a cozinha, vou mostrar para vocês e colocar as prateleiras, a dispensa. É um upgrade, essa é a terceira casa que a gente está construindo. As duas primeiras casas nós não fizemos nada disso, principalmente da cozinha, não colocamos nenhuma prateleira nas dispensas, então a gente está fazendo uma experiência, deixar algo bem melhor aqui para a mãe e a tija, para a família, a mãe e a tija, com o marido, o pai e as três crianças. Então vamos chegar aqui. Antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está aqui a casa de banho. Nós chamamos aqui em Moçambique casa de banho. Então vamos lá, deixa eu mostrar como é que estão as coisas aqui. Já saldei aqui o pessoal. Aqui está a mãe e a tija. Aqui o pai Bento ajudando. Aqui o pai Bento. Olha o Oliveira ali, instalando os vidros da janela. Aqui o pai Junote, o servente, a mamã também lavando louça. E o mestre está ali dentro. Mas gente, vamos lá. Quem já trabalhou com obra sabe um pouco de dor de cabeça que dá. E aqui não é diferente não, sério mesmo. Cheguei aqui, vocês viram como é que era o projeto da casa, não sei o que. Cheguei aqui, minha surpresa. Mas já foi até resolvido já. Mas para minha surpresa, eles não tinham, gente. Oh Deus. Tinham tampado essa parede aqui, essa janela aqui assim. Eles tinham levantado uma parede aqui. Estava tudo fechado isso aqui, pessoal. Então eu pedi já para tirar, para abrir, porque fica mais arejado, fica mais claro. Apesar de ser a varanda, mas fica mais bonito, entendeu? Uma janela aqui grande assim. Quem sabe mais para frente o pai Bento pode colocar grade. Gradear isso aqui também. Mas eles tinham fechado isso aqui. Então não tinha ficado legal. E essa área aqui vai ser onde vai ser a cozinha. E inclusive, nos vídeos anteriores, vocês viram que esse balcãozinho aqui assim, eu não sei o nome que pode chamar, mas estava até aqui. Estava levantado até aqui. Então ontem eles tiveram a ideia de levantar mais duas fileiras. Fecharam tudo isso aqui. Então imagina como estava escuro. Aqui, isso aqui e aquela parede ali. Estava muito escuro. Aí eu não, gente. Vamos lá, pedi para quebrar ali. Eles quebraram já, o mestre quebrou. E eu tinha pensado em derrubar isso aqui tudo. Mas aí conversando, eles acharam melhor. Não, vamos deixar essa parte aqui assim. Vamos quebrar só aqui. Por quê? Porque essa altura aqui, gente, vai ser onde vai ficar o fogão para o fogareiro, né? Para a manhati já cozinhar. E essa parte aqui vai ser onde ela vai poder lavar a louça, cortar os legumes, as verduras. Preparar, né? E depois aqui vai ter o fogão. Então ficou assim. E aqui, legal que é que ela pode também cozinhar daqui ou de fora. Entendeu? Então pode ter uma entrada daqui de fora ou daqui de dentro também, enquanto outra pessoa está ali também trabalhando. Então são algumas coisas, dor de cabeça, que a gente acaba tendo que se adaptar. Fora outras coisas, né? Por exemplo, vocês viram que eu troquei o mestre. Antes nós tínhamos um outro mestre. Só que... Ai, ai, ai. É, Gala, é isso mesmo. A casa foi levantada, a fundação. A questão foi a fundação. Foi levantada tudo fora do esquadro, gente. Deu, meu Deus. Meu coração chega... Talvez pelo vídeo, não sei se dá pra vocês perceberem, mas aqui dentro, né? No olho nu, assim, a gente vê a casa toda fora de esquadro. Ai, eu falei com o mestre. Ai, já tinha levantado, né? Já tinha feito a parte da fundação. Foi um dia que eu tive que viajar e eu não estava aqui. Mas ok, beleza. Ai, eu percebi que foi alguns materiais que eles não tinham, como por exemplo, o esquadro, né? Eles estavam fazendo tudo no olho, medindo de régua aqui, assim. Ai, eu não, mestre. É, faz assim. Ok, né? Ai, depois, eles levantaram as paredes, né? Tinha umas paredes que estavam tortas, o reboco, né? Reboco não, a parede levantando. Ai, foi quando eu comprei, até mostrei num vídeo aí pra vocês, que eu comprei o prumo. Né? O mestre, pode usar isso aqui, ó. Isso aqui serve pra isso aqui. Ai, eu mostrei, ensinei pra eles. Inclusive, eles, dá até um pouco de pena, assim. Porque eles só tinham visto esse prumo, né? O prumo e a mangueira de nível só em televisão, em revista. Eles até falaram, o mestre até falou. Ai, não, tá aqui, ó. Se usa assim, assim, assim. Isso aqui é importante, né? Como se eu estivesse sentando os blocos, os tijolos e tal, e tal, né? Beleza. Então, isso aqui é seu, né? Dei de presente pra ele. Ai, ok. E ai, depois ele levantou, né? Consertou onde precisava consertar. Ai, depois foi pra fazer o piso. Ai, foi quando eu tive que, eu não tive paciência, gente. Eu tive que dispensar ele. Porque, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque o nível aqui da casa tava todo reto. Então, tinha que tirar o nível, né? Tinha que fazer um desnível, no caso. Na hora do piso. Ai, ok. Esse quarto aqui, que é um dos quartos menores, ele tava construindo, né? Fazendo o piso aqui, assentando o piso muito baixo. Então, quando a mãe e a tija tivessem que jogar água, a água ia tudo correr pra cá. E não ia escorrer pra fora, né? Então, ia ficar ali. E ele já tinha colocado as pedras, já ia jogar massa e tal. Aí eu, não, mestre. Não faça isso, mestre. Isso aqui, isso vai quebrar comigo, mestre. Ali, aquela parte ali. Eu tive que explicar de novo. Aquela parte ali tem que ser mais alta e tal. E aí, ok, tá bom, então. Aí eu vi, aí eu já tava virando de costas. Aí foi quando ele já tava lançando a massa. Aí o mestre, não. Então, ajuda aí. Acabei de falar... Ô, outro mestre aqui. Acabei de falar pro senhor, mestre. Não é, tem que tirar essas pedras e tal. Aí eu, não, mestre. Vamos fazer o seguinte. Vamos terminar por aqui. Isso, eu concluí essa fase aqui. Não tem como, não tem como. Porque aí foi quando eu tive que ser mais firme com eles, falando. Não tem como, porque isso aqui é material sendo gasto. É tempo sendo gasto. É mão de obra sendo gasto. Não tem como, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, concluo, preciso concluir. E amém, né? Sem problema nenhum. Inclusive, ele é da igreja. É um papai da igreja, né? Então, já tá junto com a gente e tal. Mas, só algumas mais coisas que nós aqui, né? A gente passa desafio. Foi assim também com a casa da Joana, a primeira casa. Com a casa do pai Oliveira também. Conheceram alguns empecilhos, alguns desafios, né? Então, é essa coisa. Você tá junto na obra. É a mesma coisa aí no Brasil. Eu sei que acontecem tantas coisas, né? Em construção de obra. Você tem que estar junto com o mestre. Acompanhando, olhando pra ver. Aqui é a mesma coisa, gente. Então, um dia, dois dias, quando a gente não aparece aqui. Às vezes, não são todas as vezes. Mas, às vezes, sempre tem alguma surpresinha, assim, que a gente tem que adaptar. Né? E se eu não tiver de olho, pessoal, infelizmente, não sai como a gente sempre gosta. Né? Como, por exemplo, aqui. Poxa, eu fiquei chateado, né? Aqui da parede. Mas, resolveram, né? E entenderam a ideia, né? Principalmente, deveriam ter falado, ter ligado, né? Perguntaram. Pai, pastor, a gente quer fazer isso aqui. O que isso acha? Pode? Porque tudo aqui é contado. Aqui é gasto mais de cimento. Aqui é gasto de tijolo. De material. Mão de obra também. Coisa que eu não tinha pedido pro mestre. Aí eu falei com eles. Com os donos aqui da casa. E falei também com o mestre. Mestre, quem tá a fazer isso aqui é eu e o senhor. Entendeu? Então, o senhor tem que escutar. O senhor tem que ouvir. Tem que perguntar. Tá com dúvida? Pergunta e tal e tal, né? Enfim. Foi resolvido. Então, vai ficar bom. Tá? Daqui a pouco vai fazer o acabamento aqui, né? Isso aqui. Vai ficar tudo bonitinho, gente. Vai ficar tudo bonitinho. Aproveitando esse meu desabafo aqui pra vocês. Tá? Já estamos colocando aqui os vidros. Isso aqui é o vidro da janela aqui da dispensa. Tá? Ali o pai Bento, já com o pai Oliveira, já estão colocando os outros vidros. Legal. Deixa eu pegar aqui pra vocês, gente. Mostrar o preço dos vidros aqui que saiu. Vamos lá. Tá aqui, ó, gente. Foram 12 peças de vidro. Tá aqui, ó. 12 peças de vidro transparente. O valor total foi 3.705. Aí eu pedi pra moça fazer a descrição, né? Discriminar aqui tudo direitinho. Tá aqui as medidas de cada vidro. O valor aqui. O metro quadrado do vidro onde nós compramos foi 1.200 meticais, o metro quadrado. Aí depois eu fiquei triste porque eu encontrei por 1.100. 1.100 meticais. Mas, ok, tá valendo. Aí depois eu comprei mais 5 quilos de massa, né? A massa pra fixar os vidros. E cada quilo custou 100 meticais. 5 quilos aqui, ó. 500 meticais eu vou deixar aí na descrição. Já tô colocando aí na descrição o valor. E isso em reais e em euro também pra vocês. Eu tô indo agora aqui, gente, pra encomendar as prateleiras. Tá? Eu vou ver com o mesmo mestre que instalou as portas, as janelas. Que inclusive fez a porta também. Vou ver se ele consegue fazer essas prateleiras pra gente. Já tem uma medida. Tá aí uma prateleira pra colocar... Duas prateleiras pra colocar na dispensa. E duas prateleiras ali assim também, tábuas assim, pra colocar na parte ali do fogão, onde vai ficar o fogareiro. Chegar aqui. Chegando aqui. E a... Então, fechou, né? Sim. Ok? Amanhã é 10 horas, chega aí. Tá bom, então. 50 e de 1 metro. Tá bom, então? Obrigado. Vamos lá, gente. Então ficou o seguinte. É pedir dois pedaços de madeira, tá? De prateleira. Uma vai ter 50 centímetros e a outra vai ter 1 metro. E aí eu vou encaixar uma na outra, né? Pra fazer aqui nem um... Um esquadro. É... Aí vai ficar bonitinho. Vai ficar legal pra... Ali é dispensa. Vai ficar uma coisa nova. E quem sabe isso aí possa encorajar, né? E inspirar o Pai Oliveira, o Arão, né? Os outros pais da igreja também. A fazerem isso nas outras casas que ele já tem já. Fazendo nas outras casas que aí vai... Tirar as panelas do chão. Tirar os utensílios, os pratos do chão. Então vai ser uma coisa bem bacana. É um upgrade. Eita, que maravilha. Agora, preciso voltar ali pra obra. Pra... Pra ver a questão das janelas ali, tá? Ai, ai. Gente, é por isso que eu e a Munara a gente fala sempre pra vocês que... Nós não somos uma construtora. Porque não tem como. Não tem como. Como obra, você tem que ficar, passar o dia, vir todos os dias. E a gente tem outros trabalhos. Além desse projeto da construção de casas, nós temos o trabalho com as crianças, com os jovens, adolescentes, com as mulheres. Tem os estudos bíblicos. Somos pastores da igreja também. Tem a família. Tem outras coisas. Então, a gente não consegue se concentrar em um só projeto. A gente alcança outros projetos. E por enquanto, é eu a Munara. E graças a Deus pelo Pai Oliveira. Porque o Pai Oliveira que tá me ajudando muito. Nossa, tá me ajudando demais. Quando eu não consigo ir pra obra, eu peço pra ele ir. Ele vai lá, olha, orienta. Ele vai fazer as compras de algumas coisas. Então, se não fosse ele, com certeza eu não teria conseguido fazer o que eu já consegui fazer aqui não nessa obra, né? Mas graças a Deus. Então, vamos lá, voltar ali pra obra. Tava esquecendo de falar aqui pra vocês também. Eu encomendei as prateleiras, mas eu só vou conseguir pegar só amanhã. Amanhã, sexta-feira. E aí amanhã eu vou conseguir fazer a instalação das prateleiras. E vai ser o último retoque também na casa. Vamos fazer uma decoração na casa. Colocar uns balões e tal. Pra sábado, a gente fazer a entrega dessa casa. E, gente, vai ser demais, ó. Vai ter uma surpresa. Eu não vou contar pra vocês também, porque quero fazer essa surpresa pra vocês. Vai ser uma surpresa pra mãe e a tia, pra família em geral. Vai ser muito bom. Então, aguarde o próximo vídeo. Aí, gente, no sábado eu vou... A gente vai fazer o convite pra eles irem lá na nossa casa pra almoçar lá com a gente, né? O pai Bento, a mãe e a tia, as crianças. E, enquanto isso, eu vou pedir pro pai Oliveira. O pai Oliveira vai vir aqui, vai deixar a casa tudo limpa, junto com as mães da igreja. Vão limpar a casa, vão varrer. E vão fazer a decoração. Vou comprar balão, bexiga, né? Deixar decorado, colocar uns cartazes assim também. E vou trazer uma surpresa pra eles, que eu não vou contar pra vocês também. Que eu quero que vocês vejam junto com eles, tá bom? E aí eles vão almoçar lá com a gente. E aí, quando for por volta de 14h30, 14h40, a gente vem pra cá pra fazer a entrega da casa, né? Ter toda aquela festa e tal, às 15h. Então, sábado vai ser um dia abençoado, né? Mas ainda tem muita coisa pra fazer. Quinta-feira hoje, tá? A gente vai terminar de se instalar as janelas aqui assim. E aí, depois o mestre tá terminando de fazer o acabamento aqui das paredes, dos cantos aqui assim. E ainda falta ali a parte da dispensa, que amanhã a gente vai concluir essa parte da dispensa. Pessoal, tô rindo aqui com o mestre, porque a gente tá planejando aqui a parte da cozinha. E aí eu perguntei dele, como é que a gente pode fazer aqui, né? Pra ser uma caída, pra poder lavar aqui também, molhar. Aí ele perguntou se pode o que, mestre? Pode comprar, lavar louça. Lava louça, né? Aí o que que eu disse? O pastor disse, vai perder. Uma semana vai ser roubo. Eu tô mentindo? Não tem como, porque como aqui não é gradeado ainda, então se a gente comprar essa louça, né? Essa pia em casa aí, e colocar aqui, uma semana vão levar, infelizmente. É a mesma coisa da casa de banho. A casa de banho não tem a... não vai ter a sanita, né? Esse vaso sanitário que vocês devem conhecer, porque não é seguro, né, mestre? Não é seguro, né? Infelizmente, né? A gente tá falando da realidade aqui por perto. Mas eu vou combinar aqui com ele como é que a gente pode fazer, porque a minha ideia aqui é ser um lugar pra mãe Etija cortar os alimentos, preparar os alimentos, e também ser um lugar pra ela conseguir lavar a louça aqui também, quando ela quiser. Música Pessoal, porque já era 12 horas, eu tenho que buscar o Benjamin na escola, e depois pegar o Benjamin na escola, eu vou levar a Monara ali no hospital pra fazer um teste de malária. Essa noite ela passou a noite com febre, já no finalzinho do dia, já com dor no corpo, com dor no corpo, com febre, assim, e tal. E vou levar ela, né, pra fazer o teste de malária. Ontem também a Melissa pegou aquela vacina, que é aquela de dois meses, que dá uma reação de febre. Aí teve febre, dorzinha também, assim, ficou chorando, né? Então tô indo agora lá pra casa, né? Pegar o Benjamin e depois ficar ali com eles à tarde. Mas o pai Oliveira, o pai Bento e os mestres estão ali, né, pra finalizar a parte do que der hoje. Colocar os vidros também. E amanhã é só mesmo a questão da dispensa. Colocar as prateleiras da dispensa e também fazer ali a parte da cozinha, daquela bancada da cozinha. Amanhã também eu vou pegar o... Aí amanhã é só mesmo a questão de colocar as prateleiras lá na dispensa, que é o que eu já encomendei. E também fazer a parte do balcão ali da cozinha, né? E depois finalizar. Tá bom? Então tô indo lá pra casa e até amanhã. Estou indo agora pra casa, pessoal, que vai dar 12 horas e eu tenho que pegar o Benjamin na escola. Depois que eu pegar o Benjamin na escola, eu vou ter que levar a Munara ali no hospital pra fazer um teste de malária. Porque ela passou ontem o dia, no finalzinho do dia, já com dor no corpo. Aí teve febre essa noite. A madrugada toda com febre. Ainda tá com febre, inclusive. Aí eu vou fazer logo o teste de malária pra saber se é malária ou não, né? Espero que não seja. Mas caso seja malária, já vai ser a oitava malária dela. Aí já vai ter que começar já com os medicamentos. E ontem também a Melissa, ela tomou aquela vacina de dois meses, que é aquela que dá a reação alérgica. Uma reação, né? Aí teve febre, ficou com dorzinha no corpo e tal. Ficou com dorzinha no corpo. Coitada da bichinha, né? Mas vou lá, né? Pra estar junto ali, dar o apoio, pegar o Benjamin. Aí depois ir no hospital. Tá bom? Mas o pai Oliveira, o pai Bento e os mestres ficaram ali pra dar continuidade, né? Instalar as janelas. E amanhã é só mesmo pegar o balcão, a prateleira aliás, pegar a prateleira ali que já foi encomendada, instalar e fazer parte do balcão da cozinha. Mas vai dar certo, vai dar certo. Tá bom então? Até amanhã, gente! Olá, bom dia, pessoal! Vamos lá! Trazendo notícia aí da Munara. Graças a Deus a Munara já tá bem melhor. Passaram-se aí dois dias, né? Hoje é sábado já. Eu vou atualizando vocês, tá bom? Nesse vídeo, como é que vai ficar a questão da entrega da casa e da família. Mas enfim, passando notícia sobre a Munara, ela já tá melhor. Ela teve muita dor de cabeça, muita fraqueza, dor no corpo também. A gente fez... Chegamos a fazer o teste de malária, mas deu negativo. Isso na quinta-feira fizemos o teste de malária, mas deu negativo. Aí ela não pode tomar remédio, né? Não podia tomar remédio pra malária. Mas aí tava tomando só paracetamol e tal. Aí na sexta-feira, de quinta pra sexta à noite, ela não teve febre. Já foi uma ótima melhora já. E ontem, durante o dia, ela só teve muita dor de cabeça, dor no corpo e fraqueza. Mas febre não teve. Aí agora de manhã, ela dormiu bem, né? E tá sentindo nada. Só uma leve dor de cabeça mesmo. Então, graças a Deus, a gente imagina que não é malária mesmo, né? E aí deve ter sido alguma coisa, mudança de tempo, de clima, que agora tá fazendo muito frio aqui. Mas enfim, eu tô me arrumando. Tô indo agora lá na obra pra gente finalizar isso aí. Esses dias, gente, choveu muito desde quarta-feira. Então, o nosso planejamento de finalizar a casa, na sexta-feira, pra entregar hoje, no sábado, não deu certo. Porque quando passou o dia chovendo, ainda faltava rebocar alguma parede ali, assim, fazer o acabamento. Ainda faltava a questão do balcão, da cozinha, que tinha que instalar e com a chuva não tinha como instalar, porque era lá fora e tava molhando. Enfim, aí como hoje o clima tá bem melhor, a gente vai fazer a instalação hoje pra se tudo der certo, se tudo ocorrer muito bem. Na segunda-feira, a gente consegue fazer a entrega da casa. E aí, gatinho? Oi, gente, já tô bem melhor, graças a Deus, não era malária e tô bem, não sei o que foi, veio e foi embora. Tô bem, já tô, tô indo assim, recuperando algumas coisinhas, mas já tô... 10, obrigada. Agora aqui tá a gatinha, né filhotinha? Oi, filha. Oi, meu amor. Tudo bem? Não é? Vamos dar um sorriso, vem cá. Eu tô amassado. Eu tô amassado. Eu tô amassado. Olha a bochecha dela, mano. Oi, gente. Simbora, simbora. Tô levando o meu ajudante fiel aqui, ó. O Benjamin tá indo junto comigo. Pessoal, eu tô levando quatro suportes pras prateleiras. Eu não sei se vai ser suficiente. Como eu tô indo ali na cidade, no centro da cidade, se eu encontrar suporte ali, eu já compro. Aí eu vou precisar comprar também parafuso, a bucha. Tô levando furadeira. Tô levando a parafusadeira também, né? Pra ser bem mais prático, assim. E hoje, aproveitar, olha só como tá o clima aqui. Hoje eu acho que vai dar para a gente instalar o balcão, né? Acho que hoje já vai dar para instalar o balcão da cozinha. Tô muito animado para ver como é que vai ficar esse balcão. Quero aproveitar também para comprar verniz. Quero vernizar ali o balcão, né? O suporte ali no balcão. E vai ser legal, vai ser bom. Pessoal, já cheguei, tá? Cheguei. Tá muito bonita a casa, ó. Tá muito bonita. Eu não vou mostrar para vocês a casa de novo aqui, porque eu quero que vocês vejam no dia da entrega. Tá? Que vai ser segunda-feira. E com certeza vai ser segunda-feira. Hoje é sábado, segunda-feira a gente consegue fazer a entrega. Tá bom? Agora a gente está aqui, ó. As prateleiras. Essa prateleira aqui é de 50 centímetros. Então a gente vai colocar ela aqui, né? Perto aqui da janela, ó. Então vai ter... Pode colocar o escorredor aqui para secar a... Segura aqui, Paliveto, por favor. Para secar as louças. Deixa aí no chão o nível. Segura aí embaixo aqui, por favor. E aí junto disso aqui. E aí, filho? Ajuda o papai, filho? Segura ali aquela régua de nível. Isso, segura aí. Aí a gente vai colocar essa outra aqui, ó. Né? Deixar juntinho ali, ó. Então vai ficar isso aqui, ó. Claro que a gente vai bater o nível direitinho. Vai ficar bom, né, Paliveto? Então vai dar para ela colocar as louças, os pratos, os copos, colher, o que tiver. Panela também. Tirar as coisas do chão, principalmente do chão. Né? Deixar aqui suspensa e deixar no chão só mesmo garrafa de água, né? Botija, essas coisas assim. Não é isso, Paliveto? Olha, ó. Bem bonitinho. E deixa eu mostrar aqui para vocês também, tá? O que que é? Aí é o pai Bento que está aqui em cima. Ah, tá. Ele está... E aí, pai Bento? Está finalizando ali. E aqui, gente? Olha lá, ó. Isso aqui vai ser o balcão aqui da cozinha, ó. Tá? Fizemos isso aqui, né? De cimento mesmo, ó. Bem forte. Ainda falta instalar, tá? A gente só posicionou aí. Então, qual é a ideia? A gente vai levantar um pouquinho aqui e deixar com inclinação para cá. Para que quando a manhã tija, por exemplo, estiver lavando, louço, alguma coisa assim, a água possa escorrer. E aí, aqui eu vou fazer uma barreirazinha, né? E aqui, gente, vai ser o fogareiro. Quer dizer, onde ela vai... Eu vou colocar uma prateleira aqui também. E aí ela vai colocar o fogão, o fogareiro deles em cima, para ficar cozinhando em pé. Não é? Mas isso aí vocês vão ver no próximo vídeo. Não vai ser nesse vídeo, não. Quero que vocês vejam toda a casa, a finalização da casa, no próximo vídeo do dia da entrega, que vai ser segunda-feira. Que bacana! Puxa! Vamos trabalhar. Vem, filho. Ajuda o papai aqui, por favor. Vamos pro trabalho. Vamos embora. Ajuda o papai aqui, a engenhosidade aqui para a manhã tija. E aí, o que achou? Está frio. Está bom? Gostou? Sim. Bem, como é que vai ser a altura? Chega aí, próximo, por favor. Aqui, vou colocar o prato. Aqui, eu posso colocar aquele minho, está de ato. Aquele escorridor, né? Sim. Que é ok. Os copos também dá para colocar aí. Sim. Bom! Muito bom! Aí, embaixo, a senhora vai colocar o quê? É com bacia. Bacia de água, bando. Ok. Sim, sim. É, verdade. Aí tira as coisas, porque até então é isso mesmo. Vai ficar bem legal. Se tivesse mais coisas, mais futura, vocês podem até fazer isso. Fazer um desse modelo aqui, aqui para o lado também, ó. Sim. Entendeu? Sim. Se quiser. Aqui dá para colocar mais uma prateleira embaixo também. Sim. Como a senhora vai conquistando as coisas, aí vai ter que ter mais espaço. Muito bom, muito bom. Obrigada. Essas duas prateleiras aqui, elas custaram 500 meticais. As duas, né? Polida, tudo bonitinho assim, ó. Bem trabalhado, já polida. Vou colocar o preço aí na tela. 500 meticais. O suporte, eu tinha lá em casa. Eu já tinha lá em casa já o suporte, o parafuso também, a bucha, né? Então, só apaguei aqui as prateleiras. E aí, falta mais um suporte aqui no meio, né? Eu vou colocar mais suporte. Aí, o parafuso aqui também, para ficar bem firme. Então, tá aí. Show de bola. Mais uma versão. Bom trabalho, Oliveira. Sim, obrigado. Agora, vamos para a parte aqui do fogão. Finalizar aqui a parte do fogão, gente. Boa. Gente, tinha essa tábua aqui, então a gente vai usar ela para fazer aqui a parte do suporte para colocar o fogareiro. Tá, eu comprei uma tinta, um verniz. Vamos pintar ela aqui também, lixar para deixar bem bonitinho também. Então, deixa eu falar para vocês. Isso aqui é o Elvio, tá? E ele é o Dionísio. Eles ajudam o Pai Oliveira. Na verdade, eles trabalham com o Pai Oliveira ali. O Pai Oliveira ensina a produção de serralheira, né? Então, inclusive, eles estão ajudando a gente aqui, ó. Tá? Estamos lixando agora aqui essas madeiras para a gente fazer aqui a bancada do fogão, tá? Comprei a tinta aqui, o verniz. Daqui a pouco a gente vai pintar para deixar tudo bem bonito. Gente, comecei a comer aqui. A gente tá com tanta fome que eu nem mostrei aqui para vocês, ó. Os mestres já almoçaram, já. Pai Oliveira também, Pai Bento, todo mundo almoçou. Vim agora porque eu tava pintando a porta ali. Mas aqui, ó, tem a massa, a shima, né? Aqui é o chatina, assim, é o molho de tomate com cebola. Sim, sim, Pai Bento. E aqui o peixe. Peixe, qual o nome desse peixe aqui, é o seco? Esse é peixe seco. Peixe seco, né? Sim, sim. Um pouco, por favor. Queremos o... Para não pormos a resta ali na porta de casa de banho, porque depois queremos a gente meter essa porta. Ah, tudo bem, tá bom, tá bom. Sim, sim, então queremos deixar assim por enquanto. Pode deixar assim, tá certo. Tá bom, tá bom, então, ok. De nada, obrigado. Estão finalizando ali a casa de banho, pessoal. Banheiro, aliás. E eles não vão fazer arestas, né? O acabamento ali do umbral da porta, porque nós vamos usar essa porta aqui da casa dele para colocar lá no banheiro. Estava voltando aqui. E aqui tem o peixe seco, né? Bem bom, também bem gostoso. E muita fome, vou comer. Aproveitar? Pança cheia já? Obrigado pelo almoço. Show. Pedi para aí, Bento, mais uma vez mostrar aqui, apresentar a casa, né? Talvez o pessoal chegou agora aí no canal. Ou não assistiram aquele primeiro vídeo que nós gravamos. Sim, sim. Então não conhece onde é que eles estão morando por enquanto. Sim. Tá? Porque agora, segunda-feira, a gente vai fazer a entrega para casa. Aí, pai Bento, quero fazer um convite para o senhor, para a família, né? Sim, sim. Para a mãe e a tija e tal. Para segunda-feira, 11 horas, vocês irem lá em casa, porque a gente quer almoçar junto com vocês. Tá bom, pai. Tá bom? Tá bom. Combinado, então? Obrigado. Tá? Todo o senhor, a mãe e a tija e as crianças. Sim, as crianças. Tá bom, pai. 11 horas lá. Tá bom. Aí, de lá, a gente já vem para cá para fazer a entrega da casa, ter toda aquela festa. Tá bom, pai. Tá bom? Então deixa eu mostrar aqui, ó, gente. Aqui, por enquanto, é a cozinha da mãe e a tija, né? Sim. Esse aqui que é o fogareiro, gente. Que a mãe e a tija vai usar lá, né? Então aqui, ó. Tá cozinhando. Tá cozinhando o que aqui mesmo? Aí... Olha lá. A manga cozida. Tá cozinhando manga. Sim. Depois vai tirar a casca e vai colocar açúcar? Não, não. Vamos comer assim. Assim mesmo, né? Ô, gente. Ok. Então as louças, né? Com aquela prateleira vai ficar tudo bem legal, né? Pra dizer, aqui algumas panelas e tal. Então aqui, por enquanto, é a cozinha dela, né? Sim. Aqui é a entrada. É aqui, geralmente, onde vocês fazem a refeição, pai? Sim, sim. É aqui mesmo. Mas vocês costumam de comer aqui dentro ou lá ali fora? Aqui, aqui dentro. Aqui dentro, né? Sim, sim. As crianças também? Sim, as crianças também. Ok, então. Por enquanto tá sendo aqui. Sim. E aqui são os quartos, né? São os quartos, sim. Posso ver aqui? A vontade. Com licença, tá? Seu que é o quarto, pai. Ah, gente, vocês não vão conseguir enxergar. Não vão conseguir enxergar. Deixa eu tentar ligar aqui a câmera do meu celular. A lanterna. Ah, pronto, pronto, pronto. Porque tá sem energia aqui. Olha lá, ó. Deixa eu focar aqui, ó, pra vocês. Tá? Então, aqui nesse quarto aqui, quem é que dorme aqui? São menores. Eu e a minha esposa. Ah, ok, ok. O senhor e a mãe atijam, né? Tá, então, aqui, ó. Eita, que maravilha, hein, pai Bento? Que evolução, né? Puxa. Olha só, gente. Ok, ó. Deixa eu ver o quarto das crianças ali. Pode ser. Com licença aqui. Aí tem essa cortina. Aqui, né? O quarto das crianças, por enquanto, né? Sim, sim. E elas estão dormindo na esteira ali, né? Na esteira, sim. Colocando os lençóis. Estão aí fora. Quais lençóis? Tem umas coisas aqui. Ah, tá. Ok. Gente, aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é esteira que as crianças estão usando. Elas estendem aqui no chão e colocam o lençol por cima, né? Sim. E aqui o mosquiteiro também, né? Sim, sim. Por causa dos mosquitos e bichos também. Ok. Que benção, né, pai Bento? Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela evolução agora aí, pela mudança. Amém. Que bom. Que benção, né? Eita, é uma mudança boa, né? Boa mesmo. De uma casa. E essa casa aqui, foi o senhor que construiu ela? Sim, sim. Foi o senhor? Não, não. Procurei um mestre que construiu. Ah, ok, ok. Sim, sim. É, voltou. Sim. Tá bom, então. Mas aí, depois que vocês mudarem ele pra casa, o que que você... O senhor pensa em fazer o quê aqui? Vou quebrar ele. Vai quebrar? Sim, sim. É mesmo? Sim. Me chama pra quebrar. Tá bom. Vamos derrubar, vamos. Derrubar. Vamos derrubar mesmo. Olha, até me arrepiei, ó. Mudar isso aqui, né? Sim, sim. Ok. Só tirar a corrente daqui pra lá, depois de quebrar a casa. Certo. Sim, sim. Olha só, mais uma missão. Que bom, então, né? Que bom, então. Vamos lá, gente. Obrigado, tá vendo? Obrigado, obrigado. E aí, gente? Agora a gente vai, agora sim, vamos iniciar aqui o trabalho da cozinha, né, mestre? Sim, sim, sim. Esse mestre aqui é bom, esse mestre aqui, ó. Esse aí eu boto fé. Espera lá, ó. Não, não, espera lá. Calma aí, mestre. E a inclinação, o senhor já viu? Eu acabo de falar que o mestre é bom. Ô, mestre. Também desculpa, pastor. Não, tudo bom. Vamos lá. Ainda bem que eu lembrei. Então, tira aí, por favor. Vamos fazer a inclinação aqui, ó. Porque a ideia é o seguinte, gente. Deixa eu tirar isso aqui. E, ó, tira aí também, por favor. Vamos lá, tirar essa bagunça daqui, ó. Ai, ó. A ideia é o seguinte, pessoal. Essa aqui é a bancada, né? Então, a gente vai levantar ela pra dar uma inclinação pra água escorrer pra cá. E depois disso, vamos fazer uma fileira aqui, ó. Pra proteger, pra não correr água aqui. Tá bom? Vamos lá, mestre. Agora sim, esse mestre é bom. Obrigado, pastor. Obrigado. Opa! Que top, ó. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. A bancada ali da... Onde vai ficar o fogareiro. Tá? Já invernizamos. Ela tá secando aqui, ó. Ok? Já dá até pra trabalhar já com ela, já, ó. Tá bem seca, já. Ótimo. Ainda tá um pouquinho ainda. Deixa eu virar do outro lado também. Seca mais aqui assim. E aí, eu vou te mostrar pra vocês como é que ficou a porta. É... Infelizmente, não vai dar pra pintar toda a porta hoje, a parte de dentro, porque a tinta acabou. Então, deixa eu mostrar, olha só. Essa aqui é a parte de dentro. Ainda falta invernizar. Ok? E agora... Olha lá, a parte de fora. Deixa eu fechar a porta aqui, ó. Pra vocês. Eita! Olha só, gente. Poxa! Porta boa, bonita! E... Aqui, por fim... É... O balcão aqui da dispensa, ó. A pras prateleiras, ó. Ficou muito bonito, ó. Ainda tá secando ainda. Já, tá secando. Mas muito bonito aqui, ó. Essa madeira aqui, ó. Muito boa. Gente, já estamos terminando aqui os últimos detalhes da casa. Só falta ali o acabamento. E eu vou aproveitar e vou terminar esse vídeo aqui também, tá? O pessoal tá aqui, ó. O pai dentro da tá ali, ó. Batendo massa, tá? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Espere pelo próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser a entrega da casa já. Estamos com muita expectativa e vai ser demais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Deixe algum comentário aí também carinhoso. E aproveita e compartilha pro pessoal. Tá bom, gente? Valeu, muito obrigado. Tamo junto! Tchau, tchau.